Na ponta da linha, Elísio, nós estamos com o Fabiano Medeiros, gerente de atendimento ao usuário e engenharia da Ecovia, que vai falar um pouco pra gente sobre a primeira concessionária do Paraná, a Ecovia, a aceitar cartão de débito para pagar o pedágio. Fabiano, uma boa tarde pra você, obrigado por atender a nossa equipe de jornalismo, uma modalidade nova no estado do Paraná, que visa beneficiar os usuários e facilitar, né, e agilizar também o atendimento nas cabines do pedágio aqui no litoral do Paraná, tanto na capital do estado. Boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. É isso mesmo, é mais uma, mais uma forma que nós estamos disponibilizando para o pagamento de pedágio, né, através do cartão de débito. Já era uma solicitação antiga dos nossos usuários, usuários da rodovia, e que agora, depois de sete meses de testes, nós conseguimos, eh, fazer a liberação desse método que, que começou a virar a partir de hoje. Bom, Fabiano, nós teremos aí, trabalhando, né, aqui no litoral do Paraná, na, na praça de pedágio, trinta máquinas. Nós teremos máquinas espalhadas nas cabines e também máquinas com os funcionários que estarão atendendo, né, os carros, os motoristas que estão parados na fila. Eh, agiliza também o atendimento, né, na demora, eh, às vezes de pegar um cartão, pegar a a a moedinha, nós temos aí essa facilidade de também ser atendido durante a fila, como é feito também aqui na balsa de Guaratuba, né, que vai pra quem atravessa de Caio Bá pra Guaratuba, que o bilhete já é pego antes, então já passa ali pela praça de pedágio, fica mais tranquilo e agilizado o atendimento também, né? É, isso mesmo. Isso é um diferencial desse projeto, né? Porque além das máquinas que vão estar dentro das cabines pra efetuar o pagamento e em condições de tráfego mais alto, como por exemplo, no próximo feriado agora, nós vamos ter outras máquinas que os nossos funcionários levarão até os carros na fila. Isso vai agilizar muito a passagem da do pela praça de pedágio, né? Trazendo uma viagem mais mais rápida. Fabiano, uma das dúvidas é a questão da forma que essa essa máquina trabalha. Ela vai trabalhar com Wi-Fi, sinal quatro G, qual que é o a forma, né? Qual que é a a metodologia que essa máquina trabalhará? Porque muita gente tem dúvida em relação assim, ah, mas eu vou passar na hora, vai ficar passando, demorando pra passar o cartão, como que vocês trabalham com essa máquina? Vai trabalhar por Wi-Fi ou pelo sinal quatro G? É, a máquina que tá que está dentro da cabine, ela trabalha com a internet do prédio que eu que suporta a operação da praça de pedágio, né? É uma máquina conectada com o fio no nosso sistema. Já essas máquinas que trabalham, eh, que vão ficar sem fio, né? Que elas podem atender na na fila, essas trabalham com o sinal quatro G, com um chip como esse que nós temos no nosso celular, né? E Fabiano, e qual que é a expectativa da Ecovia pra esse final de semana que é diferente, né? Pro curitibano, eh, nós teremos dia sete de setembro, feriado nacional, dia oito feriado em Curitiba, então um grande movimento de carros descendo ao litoral do Paraná, qual que é a expectativa de vocês pra esse final de semana, já também, né? Utilizando esta nova ferramenta, auxiliando o motorista que desce ao litoral do Paraná. É, esse feriado promete ser um um feriado com bastante movimento nas estradas, porque as condições do tempo parece que serão favoráveis, né? A nossa previsão é que cerca de cento e sessenta mil veículos vão trafegar pela BR dois sete sete, eh, nesse feriado de sete de setembro. E já vai ser um teste de de fogo, né? Pra esse novo sistema nosso de cobrança de pagamento por cartão de débitos. Bom, Fabiano, agradecemos a sua participação no Almoço com Notícias pra esclarecer aí a forma de atendimento, né? E claro, quem tiver alguma dúvida, que entre em contato com a Ecovia, porque o atendimento ao usuário, ele é vinte e quatro horas, né? E esse final de semana aí será de bastante movimento, né? Que os motoristas que vão descer ao litoral tenham bastante atenção nas estradas aqui do nosso litoral do Paraná. É isso mesmo. Só queria deixar mais uma informação, né? Dizer que durante esse período do do feriado, que que vão ser cento e sessenta mil veículos trafegando pelas nossas rodovias, nós vamos ter, contar com recursos adicionais, né? Com guinchos, guinchos leves, guinchos pesados, mais ambulância pra atender esse fluxo adicional de de veículos na nossa rodovia. E dizer também que antes de pegar a estrada, o usuário pode acessar no Twitter, através do nosso perfil, arroba Ecovia, ou então pelo telefone zero oitocentos quatrocentos e dez dois sete sete, é informações sobre as condições da estrada ou sobre as condições do clima e de forma a pegar, iniciar a viagem no período que seja mais tranquilo. Bom, Fabiano, obrigado, uma boa semana de trabalho e sempre que quiser falar com o motorista aqui do litoral do Paraná e também da capital do estado, né? A rádio difusora deixa o microfone sempre ligado aí pra Ecovia e também pra você trazer aí informações para os motoristas e moradores do litoral do Paraná e também da capital do estado que nos ouvem pela internet. Muito obrigado, obrigado a todos e e obrigado pelo espaço que pra nós é sempre importante pra gente poder falar com os nossos usuários. Obrigado. Bom, tá aí Elísio, a participação do Fabiano Medeiros, ele que é gerente de atendimento ao usuário e engenharia da Ecovia concessionária que administra o trecho entre a capital do estado e o litoral do Paraná Ecovia que é a primeira concessionária do Paraná a aceitar o cartão de débito para pagar o pedágio estará já em vigor neste final de semana, né? Aqui com o nosso grande movimento para o litoral do Paraná. Sobre as condições do tempo na BR dois sete sete, o tempo é bom em toda extensão na dois sete sete, incluindo a quinhentos e oito matinhos e a quatrocentos e sete em Pontal do Paraná. Fluxo é normal no quilômetro dezessete, apesar de um incidente envolvendo um caminhão e nós tivemos o tombamento no quilômetro onze, né? Do da BR dois sete sete, sentido litoral deixou o fluxo em meia pista na região, mas já foi tudo sanado, né? O trânsito flui normalmente para o litoral do Paraná. Para informações, acesse o site da Ecovia ponto com ponto BR e também ligue para o zero oitocentos quatrocentos e dez dois sete sete. O seu almoço com muitas informações. Almoço com notícias. Agora uma e doze na Difusora, uma e doze.